Te taca, te taca Te taca na cara, te taca na chota Te taca na bunda quando você quiser Te taca, te taca piroca em dia Te taca, te taca, piroca Tô no pique, botão do setor que tu gosta Menina safada, eu já sei que tu quer embrasada de lança Vê coisa de viola, te doi uma sorra de pica Caralho Na boca ela pede leite, na shorta ela pede, bota Na boca ela pede leite, na shorta ela pede, bota Fica de quarto, bota a mão no chão quando tu tá com piroca Eu sei que tu bate Na boca ela pede leite, na shorta ela pede, bota Na boca ela pede leite, na shorta ela pede, bota É meu bucetão, quer Te taco na cara, te taco na chata, te taco na bunda por você quiser Te taco na cara, te taco na chata, te taco na bunda por você quiser Vem mulher, vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher, vem mulher Te taco, te taco a piroca em pé Te taco, te taco a piroca em pé Tô no pique, portão do setor que tu gosta, menina safada Eu já sei que tu quer embrasada de lança, vem coisa de viola, te doi uma sorra de pica Caralho Caralho é agora? Na boca ela pede leite, na shorta ela pede bomba Fica de quarto bota a mão no som, quando cê tá com o peruca eu sei que tu gosta Na boca ela pede leite, na shorta ela pede o bota Quer? É meu bucetão, quer É meu bucetão, quer Eu bucetão, quer Meu bucetão, quer Eu bucetão Legenda por Sônia Ruberti